Raspi Games, o melhor fliperama portátil do planeta. Fala pra mim, qual que é o maior jogo do momento? Tempo! Cara, só pode ser o Fortnite. Pra você ter uma ideia, ele tá disponível pra Playstation 4, Nintendo Switch, pra PC, pra Android, iOS, Xbox One. Ele é gratuito e ele atingiu uma marca bizarra nesse final de semana. Ele atingiu 8.3 milhões de jogadores. Aí você fala, nossa, bastante, né? Não, cara, não é jogadores. São 8.3 milhões de jogadores simultâneos. Se eu for pensar, um jogo normal, se eu tivesse 8 milhões de jogadores registrados, já tava ótimo. Agora, 8 milhões. Ponto 3. Simultâneos é muita coisa. Imagina um servidor, cara. É muita coisa. Pra você ter uma ideia, 8 milhões de pessoas é a população da Suíça, também é a população de Israel, é a população da Áustria. É como se um país inteiro parasse e jogasse o negócio. Então, esse é o maior jogo do momento. E eu fico pensando, imagina quanto que os caras ganham. E também, aonde isso vai parar? E isso trouxe uma tendência muito grande a jogos free to play. O mercado de games tá mudando. E isso tá influenciando a mente das pessoas também. Ok. I'm coming for you, Lava! E aí Game Over